Beleza, cretinos? Eu aqui de novo, tá? No mesmo capítulo 5 barra 4, parte 4 do capítulo 5. Eu vou finalizar esse vídeo, vai ser bem rapidinho esse vídeo, porque eu não quero deixar o último capítulo picado com esse aqui, entendeu? Então, eu vou terminar o capítulo 5 por 4, 5 parte 4, e aí eu já coloco o capítulo final inteiro, não deixo ele picado, parte dele, vamos dizer assim, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os caras que estão aqui, dá um tirinho, opa, eles não perceberam, ah tá, beleza. Vou chamar eles que estão ali, vou recarregar meu rifle, aí eu dou um headshot neles, tá? Esperar eles virem, venham rápido, por favor, não sejam engraçadinhos. Um já foi, o outro já foi também, tem mais? Não sei, mas por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte, vamos tacar um... Opa, não sei onde foi. Tá, agora eu posso pegar? Morreu? Morreu, será que eu consigo acertar o headshot daqui? Consigo, opa, ele tava de La Plaga também. Já foi. O que mais, o que mais, o que mais? Quem mais? Mais alguém? Ah, mais alguém? Ouço passos. Ouço passos. Opa, você está aqui. Opa, me pegou. Ah, safadinho. Tá, aqui quem está aqui. Ah, é cara. Putz, esse cara vai dar trampo pra mim, hein. E se eu correr pra frente, já que ele foi de lado? Nossa, me acertou, maldito. Vamos utilizar as ervinhas que eu obtive então, tá? Tá, vamos derrubar ele. Beleza. Só pra dar uma maciada na carne. E o flash, sim, esse flash de sangue. Vamos chamar a Ashley pra cá. E tá, vamos terminar o capítulo logo aqui. Não open. Isso, cara. Eu não sei sobre isso, Leon. Tem apenas uma maneira de descobrir. Você operar. Você certeza que você quer fazer isso? Sim. Ok. Aqui não vai. Não há nada. Como você está? Como um milhão de dólares. Eu pensava que você ia morrer. Tudo bem. Eu acho que estou chegando. Você está bem? Eu não sei sobre você. Mas eu acho que é hora de ir para casa. Meus queridos. Nós vamos para o final. Capítulo. Capítulo final. Tá? No próximo vídeo. Eu não queria deixar esse vídeo longo. Ou já linkar com outro para não ficar aquela coisa misturada. Então. Daqui para trás. Não importa o que eu fiz. Mas o capítulo final tem que ser o capítulo final. Tem que ser épico. Tem que ser nostálgico. Tem que ser o awesome. Beleza? Espero vocês. Conto com vocês. Com a presença de vocês. No próximo vídeo. Tá ok? Se você gostou desse vídeozinho. Curta. Por favor. Deixe seu like. Faz aquele comentário construtivo. E se possível. O favorito de vocês. Tudo bem? Canalhas. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau. Tchau.